Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que começa sempre às seis horas da tarde. E esse programa é apresentado sempre de segunda a sexta-feira. É um programa de utilidade pública porque ele é um programa feito exclusivamente por vocês. Vocês fazem as perguntas e nós sempre temos alguém aqui que responde as questões de vocês sobre o tema que pode ser do dia, vocês podem perguntar sobre o tema do dia, tema de qualquer dia. Nem vou falar muito sobre os temas do programa porque nós hoje temos direito de família e sucessões, que é um quadro cujas respostas são bem extensas. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é 985-946-773, prefixo 51. Vocês podem ver esse programa ao vivo no Facebook. E o endereço é esse que está na tela aí, que a gente colocou. É facebook.com.br.tvepublica.rs e vocês só clicam no ao vivo. Tá bem? Aí vocês assistem o programa em qualquer lugar, no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, qualquer coisa, você pode assistir o programa. E é repetido também às sete horas da manhã. Tá bem, gente? Então não tem como não assistir o programa Consumidor em Pauta. Vocês sempre, sempre, sempre nos dão esse prazer. Tenho certeza absoluta disso. Hoje nós vamos falar, como eu disse, em direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui. Aqui não, está lá na casa dele, assim como eu estou na minha casa, né? Porque não tem, nós estamos de quarentena, pandemia. Então nós estamos cada um na sua casa. Eu estou na minha e o doutor Ernesto Neto está na casa dele. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, aí na sua casa, cada vez, o cenário fica cada vez melhor aí. Eu estou vendo que cenário, som, está tudo cada vez melhor. Ah, não, me mandaram agora, com equipamento de som e luz aqui, tive que mandar chamar o técnico aqui em casa. Está vendo? É isso aí que dá, isso aí que dá. Agora as pessoas estão arrumando as suas casas. Aqui na minha, no meu escritório, foi montado quase que um estúdio da TVE. Tem câmera, tem iluminação, tem tudo. Mas está tudo bem. Graças a Deus nós estamos fazendo um programa muito bom para todos vocês. Doutor Ernesto, eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração sobre o problema das famílias que não estão recebendo pensão dos ex-maridos e ex-companheiros também, porque esses ficaram desempregados ou estão ganhando menos. Portanto, deixaram de pagar. Como é que as pessoas têm que agir nesse momento, doutor Ernesto? Bom, é uma situação terrível para todos, para quem não recebe principalmente, mas muitas vezes a pessoa que não está pagando, o pai que tem a obrigação de pagar para os filhos a pensão, não está fazendo isso de má vontade, porque realmente ou ele não tem condições, perdeu o emprego ou diminuiu os seus rendimentos, se for um profissional liberal nessa época, todos estão sofrendo com isso aí. Mas o fato do pai ter perdido o emprego, ter diminuído os rendimentos, não é razão para ele cessar os pagamentos. a pessoa tem que ter muito claro, as pessoas têm que ter muito claro na mente o seguinte, quando é fixada a pensão alimentícia, o valor dos alimentos, isso é uma ordem do juiz. O juiz manda que um valor determinado em sentença seja pago mensalmente. E as pessoas não podem diminuir, aumentar, pode aumentar como se fosse um presente, mas não podem diminuir unilateralmente, só dizendo, ó, eu não tenho condições, não vou te pagar mais. Caso isso venha a acontecer, aquela diminuição ou não pagamento sem autorização judicial, cabe aquela parte que recebe dinheiro, o filho representado por suas mães, entrem em juízo e relatem isso ao juiz, olha, não está sendo cumprido o que foi determinado em sentença. E o juiz automaticamente vai determinar que seja cobrada dessa pessoa, inclusive com o risco de prisão, se não for cumprido aquilo lá. E a parte, o pai, aquele que perdeu o emprego, que diminuiu os seus rendimentos, não tem como pagar, o que ele pode fazer? Ele não pode parar de pagar ou diminuir por conta própria. O que ele tem que fazer é procurar um advogado, um defensor público, relatar a situação a esse profissional e pedir que entre com uma ação revisional de alimentos para que revise os valores pagos para menos. Então, para que seja adequada a situação. Isso aí, os alimentos, eles respondem ao que se chama um binômio, possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. No caso, a possibilidade de quem paga foi alterada, deve-se entrar com uma ação judicial, provar com documentos, com testemunhas, da maneira mais farta possível, para que o juiz veja que aquilo ali é verdade e modifique a situação. E o que eu recomendo para todo mundo nessa época é contenham os seus gastos, porque a gente sabe que essa pandemia está começando, logo, logo espero que acabe, mas os efeitos econômicos vão perdurar por muito tempo depois de passar dessa pandemia. Então, reduzam-se os seus gastos, cortem o supérfluo e se preparem para o pior. Se não for o pior, pelo menos todo mundo está preparado. Eu sei que o senhor já falou aqui no programa e explicou muito bem, como sempre, mas o governo está preocupado com um número crescente, e crescente de uma forma absolutamente certa. Está crescendo muito o número de violência familiar. Os maridos, provavelmente porque percam o emprego, ou porque baixam os salários, ou porque ficam em casa há muito tempo, estão agredindo muito as suas mulheres. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, isso aí. Esse é um caso de saúde pública, inclusive criminal, mas é de saúde que a violência contra a mulher é gravíssima, já está em um nível gravíssimo no Brasil. E agora, com a pandemia, com as pessoas ficando confinadas mais próximas, não podendo sair, tendo a sua locomoção prejudicada, os casos de feminicídio, que são aqueles contra a mulher, em função do seu gênero e dentro de casa, por seus companheiros, têm aumentado de 25% a 30%. Esses são números oficiais. Então, de 25% a 30% de mortes e de feminicídios. E, na mesma proporção, segue a violência de agressões físicas contra a mulher, segue no mesmo ritmo. Então, isso aí está causando um desespero nas pessoas, porque elas não têm para onde correr. O que eu falei no programa passado, e nunca custa repetir, é o seguinte, a pessoa que é vítima da violência, isso aí vai num crescente. Hoje começou com um tapa, amanhã um soco, depois vai ser uma facada, um tiro, o que for. Então, logo no início, faça a denúncia, prepare já tudo para fugir em caso de necessidade extrema, deixe uma sacolinha escondida num lugar que o seu marido não descubra. Ali coloque uma muda só de roupa sua, dos seus filhos, os seus documentos ou uma cópia deles, pelo menos. Já trace um plano de fuga para onde que eu vou, qual é a condução que eu vou pegar, para que casa que eu vou, para que amigo que eu vou. E quando acontecer uma situação dessas, não pare para argumentar. Fuja, pegue os seus filhos, se tiver, e fuja. Depois, quando os ânimos serenarem, aí pode até conversar, mas depois, no momento que a pessoa pode estar alcoolizada, pode estar fazendo uso de drogas, ou então pode estar simplesmente transtornada de ódio, que fica cega, de raiva e comete um absurdo, um desatino, fuja com seus filhos. No momento que fugir, chegar num local seguro, telefone para o número 180, que é um número específico para violência contra a mulher, ou para o 190 da Brigada Militar, tem as patrulhas da Maria da Penha, busque no dia seguinte, com calma, a delegacia da mulher, se não tiver a delegacia da mulher, procure a delegacia de polícia civil, preste queixa, tudo com calma. Deixe seus vizinhos, vizinhos não, porque às vezes os vizinhos podem ser, podem fazer alguma fofoquinha e chegar nos ouvidos do seu marido, e aí fica uma violência pior. Mas se for um vizinho que for da sua extrema e total e absoluta confiança, comente para ele ou para ela essa situação, para que a pessoa já fique sempre prestando atenção na sua situação, de vez em quando dê uma telefonada, para que ele possa monitorar, porque de uma hora para outra a pessoa explode com uma raiva sem nome e comete esses feminicídios que só crescem, proteja a sua saúde e a dos seus filhos. É isso aí, Machado, tome cuidado. Veja bem como esse programa é importante, eu tenho um prazer muito grande de fazer esse programa, exatamente por isso, porque a gente presta um serviço de utilidade pública. O que o doutor Ernesto Neto está dizendo aqui é exatamente aquilo que a senhora deve ouvir com toda calma. O senhor também, que é praticante de coisas, que está pensando em agredir alguém, por favor, pense bem antes disso, de fazer qualquer bobagem, porque isso acaba sendo sempre uma grande bobagem. doutor Ernesto, eu tenho aqui algumas perguntas e a primeira vem do senhor Augusto, que mora na cidade de Santana do Livramento. Estou me separando, tenho um filho de cinco anos e fui informado que a guarda da criança pode ser dividida em três modalidades, que são as seguintes, exclusiva, alternada ou compartilhada. O senhor pode explicar cada uma delas e, se possível, informar qual a melhor para a criança? Olá, senhor Augusto, como vai o senhor? Santana do Livramento e na fronteira com Ribeira, já tenho grandes amigos aí, a família Simões, Simões é muito, e da Raça e a família Simões são grandes amigos. Bom, como é que funciona a guarda das crianças? Na verdade, a guarda exclusiva tem outro nome, o nome técnico é a guarda unilateral. A alternada não se usa, até existe, mas não se usa. E a compartilhada? A que a lei determina como principal e prioritária, que deve ser escolhida em primeiro lugar, a não ser que haja uma situação muito grave que não permita que seja usada, é a guarda compartilhada. O nome pode levar a muitos enganos. Ah, vou compartilhar, fica um pouco comigo, um pouco com outro, um dia aqui, um dia lá, uma semana aqui, uma semana lá. Não, não é assim. O que é compartilhado são as decisões em relação ao menor, decisões importantes, claro. Por exemplo, qual escola que vai estudar, qual é o plano de saúde que vai usar e outras decisões de maior monta. Não seria assim, ah, se pode usar essa roupa, se não pode aquela, não seria o caso. Mas coisas mais sérias, que influenciem o desenvolvimento e a criação da criança. Então, a guarda compartilhada, ela tem por objetivo, foi criada por isso, para que os pais estão separados. Eles, rompeu o vínculo entre eles, pais. Mas o que a guarda compartilhada busca é que o vínculo entre o pai e o filho, e a mãe e o filho, esse não seja rompido. Então, que eles continuem, apesar de não estarem mais morando junto, de seguirem vidas com outros relacionamentos, se for o caso, mas aquele filho ou aquela filha vai ser amparado por eles, não só financeiramente, mas com conselhos, com instruções, vamos dizer assim, de vida, né? De recomendações, sempre visando o melhor desenvolvimento da criança, emocional, educacional, de todos os jeitos. Outro tipo de guarda que tem, que seria a guarda unilateral, é aquela em que só um tem as decisões. Então, por uma razão qualquer que o juiz vai analisar, porque é uma coisa grave, ou porque o pai, ou porque a mãe não tem condições mínimas de terem a guarda do filho, ou seja, tomarem decisões pelo filho, né? Então, o juiz vai determinar que apenas um, pai ou mãe, ou se nenhum dos dois estiver, ele vai, até vai, pode nomear um terceiro, né? Para que essa pessoa seja o guardião, guardião no sentido de vai educar, de vai aconselhar, de vai orientar, que vai ser o que vai dar todo o norte para aquela criança. Essa é a guarda unilateral. Tanto na guarda unilateral, quanto na guarda compartilhada, de todo jeito, sempre vai ter uma casa base, onde o filho vai residir, né? E aquele que não tem, não mora naquela casa, o pai que não mora naquela casa, o pai ou a mãe, vai ter direito de visitação. Isso vai ser também determinado pelo juiz, quais são os dias, quais são as datas, horários, tudo isso previamente determinado. A guarda alternada existe, até pode ser citada, mas ninguém usa aqui no Brasil, que seria mais ou menos aquela, dando um exemplo assim, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, ou um mês na casa de um, um mês na casa de outro. Isso aí é inviável, porque imagine o senhor, a senhora vai passar uma semana a criança na casa do outro pai, vai ter que levar todo o armário de roupas, todos os livros da escola, tudo. É uma mudança para cada vez. Então, isso é inviável, né? O único que os países que tentaram isso aí, com algum sucesso, são países riquíssimos, estilos Suécia, Noruega, mas lá é diferente. Lá eles criaram uma casa onde a criança fica e quem fica alternando as visitas na casa são os pais. A criança mora na casa e os pais em outras duas casas, cada um na sua, e ficam alternando para a criança não estranhar a mudança de local, uma coisa assim linda. Realmente é linda, mas nós, num país muito pobre, como é o nosso, essa é uma coisa que não existe, nem não passa por isso aí. Então, o que eu recomendo é tente, dentro do possível, a guarda compartilhada, seu Augusto. Estava ouvindo agora aqui atentamente o doutor Renécio e, olha, o pai, se tem um pai colorado e uma mãe gremista, vocês não vão brigar agora para que o filho seja colorado ou gremista, tá? Se um torce para o Inter e o outro para o Grêmio, deixa a criança decidir aí para quem mais torcer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para mais uma pergunta aqui. A dona Mariana mora aqui em Porto Alegre, ela disse o seguinte, meu ex-marido está empregado com carteira assinada, tenho uma filha de dois anos, trabalho, mas ganho pouco e entrei com pedido de aumento de pensão. Hoje ele paga somente 300 reais por mês. Ele não vive com ninguém e mora sozinho. Me disseram que posso pedir 30% do que ele ganha ou então o valor de um salário mínimo. Ela quer saber o que ela faz, doutor Renécio. Bom, tanto pedir um salário mínimo ou 30% do que ele ganha, isso não é verdade. Pode até vir a ser esse valor, mas não é assim que funciona a determinação de quanto vai pagar. O que a senhora vai ter que fazer é o seguinte, eu não sei quanto que ele paga hoje e nem quanto ganha ele. O que a senhora vai ter que demonstrar para o juiz para tentar melhorar esse valor é o seguinte, é uma ação revisional de alimentos. Esse é o nome da ação, a senhora vai ter que pôr um advogado ou a defensoria pública e pedir que entre com uma ação para que modifique o valor pago. Para que isso seja feito, a senhora vai ter que mostrar que o pai da criança, vai ter que provar que o pai da criança tem rendimentos que possibilitam ele pagar mais e dessa forma atender as necessidades do seu filho. Então essa ação vai revisar o valor para mais. Como é que a senhora vai ter que fazer isso aí? Vai ter que fazer através do seu advogado uma busca em todas as contas bancárias da pessoa, vai no empregador dele quanto ele ganha, contra-cheque, imposto de renda, sinais exteriores de riqueza, se ele tem carro, se ele tem casa própria. Todo esse tipo de coisa serve como fundamento para o juiz para ele determinar qual é o rendimento aproximado daquela pessoa. E então vai determinar um valor condizente, que pode ser 20, 30% do que a pessoa ganha, ou até mais às vezes. Mas tudo isso vai ser analisado pelo juiz para que nem o pai que pague fique numa situação delicada de penúria ou de dificuldade, mas também que não seja um valor irrisório em relação ao que ele ganha. Isso aí vai ser tudo decidido pelo juiz. A parte que vai lhe caber é provar ou tentar mostrar, fornecer provas de quanto que esse pai recebe, quanto que esse pai ganha. Quanto mais a senhora ajudar o seu advogado com essas informações, melhor e maior poderá ser a pensão que ele vai pagar para o filho dele. A próxima pergunta, doutor Ernesto, é do senhor Nestor. Ele mora na cidade de Triunfo. Ele diz o seguinte, tem uma audiência sobre pensão alimentícia marcada exatamente para o dia em que estarei viajando a serviço. Olá, senhor Nestor. O senhor não pode faltar essa audiência sem que o juiz autorize essa falta. Então, essa audiência já está marcada provavelmente há um bom tempo, de acordo com a agenda do juiz. Se o senhor se ausentar sem a autorização dele, vai ser como se o senhor não concordasse com tudo que a outra parte vai dizer lá. Isso aí vai ficar muito mal para o senhor. Então, o que pode ser feito é o seguinte, o senhor fale com o seu advogado, mostre as razões que levaram a essa mudança de data, que o senhor não pode estar por nenhum motivo muito grave, muito sério, um trabalho que o senhor vai lhe dar muito prejuízo ou um motivo de saúde de algum familiar, alguma razão que seja séria e grave, que não possa ser contornada ou que já estava agendado há muito, muito tempo. Então, tudo vai depender disso aí. Mas o senhor não se ausente sem pedir antes para o juiz. Entre em contato com o seu advogado e peça para que ele peticione ao juiz, explique a situação e solicite a transferência da audiência. Doutor Anés, vou fazer a última pergunta à noite de hoje, porque a gente teve um bom papo no começo desse programa aqui. O Antônio de Gravataí diz que é separado e paga a pensão para uma filha que hoje tem 18 anos. Acontece que faz quatro anos que a filha dele, que hoje tem 18, mora com um homem, do qual tem um filho. Pergunto se tem obrigação de continuar pagando a pensão. É a pergunta do seu Antônio. Bom, o senhor, enquanto o senhor não entrar na justiça e pedir para o juiz para parar de pagar, o senhor vai ter a obrigação de pagar. Então, o senhor vai ter que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, que é essa ação, isso aí quer dizer exoneração de alimentos, que é não quero mais pagar, e vai alegar o seguinte. A minha filha vive com uma pessoa há quatro anos. Inclusive, tem um filho com ele, parece. Mas não precisaria nem ter o filho. Ela vive com outra pessoa há quatro anos. O senhor vai ter que provar isso. Leve documentos, fotos, testemunhas, tudo que o senhor tiver, provando que a sua filha mora com ele e já tem uma união estável. Porque a união estável de um filho é uma das razões, está no artigo 1708 do Código Civil, é uma das razões para deixar de pagar os alimentos. Mas, para isso, o senhor não pode simplesmente parar de pagar, como eu lhe falei no início. Tem que pedir para o juiz, explicar por que vai pagar e pedir para que ele autorize que o senhor pare de pagar. Apresente muitas provas e o senhor vai ter sucesso nessa sua empreitada de deixar de pagar. É um prazer enorme conversar aqui com o doutor Ernesto Neto, esse especialista em direito de família e sucessões. Doutor Ernesto, eu nem preciso dizer para o senhor, o senhor é convidado permanente aqui do programa. Venha sempre. Muito obrigado. Principalmente porque está com a nossa caneca aí atrás e uma imagem de corposa. Está bonita, está bonita aqui, né? Está perfeito, está perfeito. Tá bom. Muito obrigado, então, doutor Ernesto Neto, pela sua participação nesse programa e lembrar a vocês, eu gostaria de lembrar a vocês, que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta às seis horas da tarde e vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.